Essa é diferenciada, hein Chega Palhas colando no pé, outras me chamando Fico foda-se, sou de todas, não tô me ligando E na madrugã procura aventura, cavaleiro oculto Passei a mil e tu não viu, só olhou o futo Passei a mil e tu não viu, só olhou o futo Passei a mil e tu não viu, só olhou o futo Eu tô na bala, preparo as garrafas que tem fluxo de rua A partir das 11 horas já apertei o pé, não ligo mais pra porra nenhuma No tom da mulherada, deixando a sonhada, azul da lisca brava Rasga minha roupa, bem doida, me leva pra casa Rasga minha roupa, bem doida, me leva pra casa Rasga minha roupa, bem doida, me leva pra casa Palhas, 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 palhas colando no pé Outras me chamando Fico foda-se, sou de todas, não tô me ligando E na madrugã procura aventura, cavaleiro oculto Passei a mil e tu não viu, só olhou o futo Passei a mil e tu não viu, só olhou o futo Passei a mil e tu não viu, só olhou o futo Eu tô na bala, preparo as garrafas que tem fluxo de rua A partir das 11 horas já apertei o pé, não ligo mais pra porra nenhuma No tom da mulherada, deixando a sonhada, azul da lisca brava Rasga minha roupa, bem doida, me leva pra casa Rasga minha roupa, bem doida, me leva pra casa Rasga minha roupa, bem doida, me leva pra casa Palhas, 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 palhas colando no pé Outras me chamando Fico foda-se, sou de todas, não tô me ligando E na madrugã procura aventura, cavaleiro oculto Passei a mil e tu não viu, só olhou o futo Passei a mil e tu não viu, só olhou o futo Passei a mil e tu não viu, só olhou o futo